Fechando a sétima temporada do Campeonato Catarinense, o Tubarão enfrenta o Havaí nessa segunda-feira às 8 horas da noite. O jogo é em casa, no domingo, Gonzales. A partida será a primeira válida pela competição depois da goleada de 4 a 1, que o Peixe levou do Concórdia. Foram duas semanas de preparação e um jogo treino contra o Crisci Uma, no qual o Tubarão venceu. A expectativa do time é grande. O Havaí atualmente está na quarta posição na tabela do campeonato, com 10 pontos, e o Tubarão na nona colocação, com 5 pontos.